Bom dia família, é noves, tamo junto, Barbinho Santos, hora é chate papai. O que aconteceu sem que eu imaginasse, um sonho de consumo, cantar na sua festa, vem dançar comigo, o outro vem te sequestra, há um novo avião, então sou muita pressa, não sei como termina, mas sei como começa. Fiz essa canção pra dizer algumas coisas, cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas, tipo uma foto com sorriso inocente, mas a vida tinha um plano, separou a gente, mas sei que um amo tem amor por mim. Se que um amo tem amor por mim, eu sei que ainda estamos muito longe do fim, a vontade de te beijar é maior que tu, não existem distâncias do meu amor. A vontade de te beijar é maior que tu, não existem distâncias do meu amor. A vontade de te beijar é maior que tu, não existem distâncias do meu amor. Fiz essa canção pra dizer algumas coisas, cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas, tipo uma foto com sorriso inocente, mas a vida tinha um plano, separou a gente, mas sei que um amo tem amor por mim. Não tem um afetá-la. É uma aula de te beijar é maior que tu, não existe distâncias do meu amor, não existe distâncias do seu amor, não existe distâncias do meu amor, Cadê os caras, mano? Cadê os caras, mano?